O lírico e o erudito tiveram espaço na noite de ontem no Teatro Farsisa. Foi o projeto Capítulos de História da Música, que apresentou músicas dos períodos neoclássico e romântico, num recital onde se ouviu Beethoven, Schumann, Mozart, Chopin, Bizet e Verdi. Veja como foi. Qual a relação entre música e arquitetura? Para o escritor e pensador alemão Johann Wolfgang von Goethe, a arquitetura é música transformada em pedra. E para unir estas duas técnicas, o curso de arquitetura e urbanismo da Farsisa promoveu um concerto de música de câmara. A apresentação faz parte do projeto Capítulos de História da Música. A ideia surgiu da aluna Germana Leal Brasileiro. Ela é monitora da disciplina de Estética e História da Arte e pensou em relacionar a música ao conteúdo visto em sala de aula. A ideia surgiu durante a monitoria de Estética e História da Arte. Foi me dada liberdade para sugerir conteúdos, alguma mudança na grade, na abordagem. E eu, observando a grade e os pontos abordados na disciplina, que são pintura, escultura e arquitetura, observei que a música não era tratada. E eu considero uma expressão artística muito importante, muito relevante para o despertar da sensibilidade, da criatividade de qualquer pessoa, especialmente do arquiteto e urbanista, que trabalha diretamente com criação. A ideia ganhou corpo e se transformou em um recital de música. Para o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, uma atividade deste tipo contribui para o desenvolvimento dos alunos. A música contribui para a nossa vida. Então, inserir o conteúdo de música em sala de aula é algo que alguns professores até utilizam. Mas tirar a sala de aula, inserir num teatro como esse, com músicos tão capacitados como vocês estão percebendo aí nos ensaios, é algo que poucas instituições teriam essa chance, como os alunos da fascisa estão tendo, né? De relacionar os conceitos artísticos, não somente de arquitetura e artes plásticas ou pintura. Esta é a segunda edição do projeto, que desta vez abordou os movimentos artísticos do neoclassicismo e do romantismo. Para interpretar as composições destes períodos, participaram o pianista Paulo César Vitor, acompanhado por cantores e cantoras, além do coro de câmara de Campina Grande. Esta noite nós estamos apresentando um repertório bastante variado, dos séculos XVIII e XIX, Obras de Haydn, Mozart, Chopin, Schumann, Verdi e também Bizet, incluindo canções em alemão, italiano e francês e também áreas de ópera em francês e italiano. Os intérpretes do concerto fazem parte do núcleo de música da UFCG, entre professores e alunos de cursos de extensão e graduação. Muito importante, porque expande o universo do aluno, expande o universo da sala de aula e dinamiza também a aprendizagem do conhecimento, porque nós temos uma experiência audiovisual. E isso é bastante importante nos processos de aprendizagem. É também relevante essa parceria com a UFCG. A UFCG sai do seu recôndito, vem a outra instituição, mostra que é possível parcerias e o curso de música se projeta também dentro da cidade, mostrando que os alunos estão produzindo o que o corpo docente da área de música tem feito. A equipe da TV Itararé realizou a cobertura do concerto para o programa Itararé Especial. Para a organização do evento, ver esta ideia sair da sala de aula para um recital aberto ao público é uma grande alegria. É um desafio bem grande, um prazer, uma alegria e um desafio maior do que a gente pensa inicialmente, mas que dá uma satisfação e uma sensação de que a arte realmente toca as pessoas e que vai ter uma expansão maior para as pessoas serem alcançadas, vamos dizer, por essa forma de arte que não era abordada. Algumas pessoas podem olhar para um quadro e não se emocionar como elas, escutando uma música, se emocionam. Então, para o aluno de arquitetura, uma oportunidade dessa é importantíssima. A equipe da TV Itararé realizou a música, Obrigado.